O que é esbulho? O que é? Esbulho? Bolha? Alguma coisa? Não consigo imaginar o que seja. Acho que tem a ver com água, né? Deve ser alguma palavra em alemão ou francês, porque no Brasil só se olha no dicionário. Não tenho ideia, não vou chutar pra não falar besteira, tá bom? Quem responde é o professor Toguinha. A palavra não vem do alemão e também não tem nada a ver com água. O esbulho ocorre quando o imóvel de uma pessoa é invadido, retirado à força. Na linguagem popular, esbulho é o mesmo que roubo. O crime está previsto no Código Penal e o dono tem direito legal à restituição do bem.